Não faz nenhum sentido isso aqui. Ah, olha só, depois de ter falado no vídeo anterior sobre como Adventure, com todas as restrições, foi tão ambicioso e revolucionário, inclusive assista, a gente finalizou com os quatro programadores da Atari, o Larry Kaplan, o Alan Miller, o Bob Whitehead, o David Crane, que saíram pra fundar a Activision, lembra? Nos próximos anos, os jogos que eles lançaram lá levaram muito nível de qualidade gráfica, de game design e de polimento que se esperava de um jogo de Atari 2600. Mas olha só, o Adventure virou cabeças com seu mundo gigantesco pra época de 30 telas, que só elas, sem contar a lógica do jogo e outros gráficos, já ocupavam um quarto da memória do cartucho. Como é que Pitfall, lançado três anos depois pro mesmo console com as mesmas restrições, tinha... 255 telas? E não tem nada gerado randomicamente aqui. Toda vez que você liga o jogo, as mesmas telas estão lá, fixas e muito mais densas que as de Adventure. Quem me explica isso? Onde é que tá o criador do Pitfall, uma lenda do desenvolvimento de jogos, que conhece o hardware do Atari VCS como literalmente ninguém quando você precisa dele? Well, hello, it's David Crane. I just flew into Sao Paulo, my first trip to Brazil. I'm here for BGS, but I decided to come here and talk to you first. As you just heard, Atari was a fun place to work. At least it was while Nolan Bushnell was there. I stayed on at Atari a little while after Nolan left. Developed a couple more 2600 games, Outlaw, slot machine, one cartridge that was Canyon Bomber that also had depth charge in it, but again, it wasn't as much fun to work at Atari. And so I left with three of my co-workers and we went off to found Activision. Não era divertido, é um baita do eufemismo do David. Ele sentia que o seu talento de seus colegas estava sendo desperdiçado ali por uma máquina corporativa. Os game designers da Atari trabalhavam em completo anonimato, recebendo um salário padrão de programador de 1500 dólares, enquanto só esses três jogos que ele citou e que, vale sempre lembrar, criou sozinho, né, como era o padrão na época, tinham rendido para a empresa míseros 20 milhões de dólares. Mais do que isso, em 1978, os quatro, o David, o Bob, o Alan e o Larry, eles foram responsáveis por 60% de toda a renda da Atari. Estava muito claro que a Atari dependia deles muito mais do que eles dependiam dela. The award-winning Activision design team, constantly pushing back the creative boundaries of video game design. The hallmark of an Activision game is the unique ability our designers have to bring you inside the game to make you feel like you're a part of it and not just playing with it. Part of our goal in founding Activision was to get more recognition for the game creators. It's a creative work. It's like a book author. You might like to know the author. That way, if you like a game by David Crane, you could go out and buy David Crane's next game. And the only way you could do that is if you knew which games were made by which people. So that was one of the founding principles of Activision, was to give credit where credit was due. Pitfalls designed by David Crane for Activision. Nasciam em as tans de pares, empresas não proprietárias ou não relacionadas ao console que simplesmente produzem software pra ele. Esse novo conceito era bem assustador pro monopólio de mercado que a Atari mantinha e ela até tentou processar, alegando violação dos direitos autorais dela. Mas não deu em nada porque os caras foram muito espertos. Quando eles se demitiram, eles saíram só com a roupa do corpo e tudo que eles precisavam pra desenvolver pro Atari 2600, o próprio David Crane construiu na garagem dele antes mesmo deles terem um escritório usando engenharia reversa. Pouco tempo depois, outro grupo de game designers insatisfeitos com o Atari repetiu os mesmos passos e fundou a iMagic e não demorou nada pro mercado ficar cheio de gente desenvolvendo pro Atari VCS. Mas era gente, viu? Era muita gente. Alguns diriam que tinha que ter menos gente. Vamos dizer que nem todo mundo estava tão preocupado assim com esse negócio aí meio supérfluo chamado qualidade do jogo quanto a Activision. Então, quando você começa uma nova empresa, você tem que ser melhor do que as grandes empresas que estão lá. Então, no Activision, nós trabalhamos muito bem para fazer nossos jogos um pouco melhor se pudermos saber como fazer isso. Nós fizemos isso usando cores específicas, técnicas específicas, programas de programação que desenvolvemos. Nós tínhamos que fazer os jogos melhor. Se alguém gostaria de nos levarmos a seriosamente. A freeway, por exemplo, há, em qualquer momento, 10 ou 20 carros na tela. High-speed, low-speed, eles estão movendo toda a tela. E, por fazer o gráfico de fundo e os carros diferentes, essas cores virou de forma visível. E isso se tornou muito colorante, em uma forma que nos surpreendeu. O meu jogo, Grand Prix, quando o hardware era construído para fazer pequenas pequenas tanques e jet fighters, se você olhar para os carros no Grand Prix, eles eram, não sei, 8 vezes mais amplos e 6 vezes mais amplos como os pequenos tanques que o Atari 2600 foi criado para criar. E então, quando eu tinha o carro no screen, você achava que seria suficiente. Mas, na verdade, outro aspecto do Atari hardware é que se desenhar um pixel que se desenharia da tela direita da tela, esse pixel iria instante apareceria na tela direita da tela. Então, eu tive que fazer 27 diferentes carros de diferentes lengths para que, quando eles escravavam da tela, eu poderia mostrar diferentes tamanhos do carro. Em outras palavras, um carro que não tinha um front-end, um carro que não tinha um middle-end, um carro que não tinha um parte da frente, até que não havia nada e o carro que estava escravado todo o que fora do screen. Eu passei, talvez, 6 semanas estudando o hardware Atari e descobriu formas de fazer o carro do Grand Prix até mesmo possível. E isso aí resume muito bem a filosofia do Crane para criar jogos nessa época. O que parece impossível de ser feito no Atari e como é que eu vou tornar isso possível. E, claro, essa também foi a sementinha que deu origem à Pitfall. Eu sempre gostei de fazer um jogo com um personagem humano. O jogo do time tinha tantos, jet planes, e principalmente inanimate objetos. Eu comecei a estudar a figura humana, criando animais. Eu ia caminhar ao laboral de design e desenhar e desenhar a posição que os braços estão em. E aí eu ia para o Atari 2600 e tentava descobrir como fazer isso com apenas 8 pixels para trabalhar com. Mas eu terminava criando um pequeno pequeno running man. Então eu saia na minha mesa e fiz um pequeno branco de papel e colocou um pequeno pequeno running man na peça de papel. Um pequeno pequeno. Ok, aqui é meu running man. Onde está ele? Eu desenhei duas linhas para fazer um caminho. Bom, ele está indo para fazer um caminho. Isso é ótimo. Onde está esse caminho? Eu desenhei um árvore e disse que vamos colocar o caminho na jungle. O Indiana Jones filme foi lançado então, claro, o mundo é bom. Por que ele está indo? Eu desenhei um treinamento para fazer um caminho para o caminho para o caminho para o caminho. Eu desenhei um rolando logs, quicksand e aligators e todas as coisas que eu pensava para fazer o jogo interessante. E eu praticamente tinha esse desenho feito em cerca de 10 minutos. Agora, depois disso, desde que eu tinha que desenhar todos os pixels, todos os programadores, todos os programadores, todos os sonhos, eu senti para o meu computador por um milhão de um milhão durante um milhão de 8 ou 9-week período para criar o jogo básico. O jogo passou todas as gerações e surpreendentemente dura até hoje, por mais que hoje ela esteja reduzida a um clonezinho de Temple Run para celular. Mas enfim, nesse primeiro jogo você controla Pitfall Harry, uma fusão entre Indiana Jones e Tarzan, explorando uma selva em busca de 32 tesouros. Para dificultar essa jornada ele tem que evitar lagoas cheias de crocodilo, areia movediça, escorpiões, cobras e complicando tudo ainda mais o Harry tem que resolver isso tudo em 20 minutos e 3 vidas. Eu tinha originalmente designado Pitfall para ter uma vida, eu estava tentando fazer um jogo pura, que você poderia apenas jogar o tempo que você poderia conseguir e foi isso. E todos os meus co-workers quase me ligaram e disseram, não, 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 isso seria muito difícil. Você tem que fazer lives extra. Então, na última semana, antes de enviar o produto, eu tive que adicionar os novos lives e o live counter na parte da esquerda, e eu estou muito feliz que eu fiz, isso fez um jogo muito melhor. Naquela altura o código do jogo já estava tão otimizado e compacto para caber nos 4 kilobytes do cartucho, que para adicionar os 20 bytes a mais que precisava para esse sistema de vida, o David teve que trabalhar por mais duas semanas incansavelmente, que se você estiver fazendo as contas aí, mais 16 horas por dia por duas semanas é igual a por favor, vai dormir, dormi tão bom, que por acaso também é igual a um décimo do tempo que eu levaria para chegar ao final de Pitfall sem usar um guia. Mesmo com um mapa que te mostra a rota ideal para pegar os tesouros, porque é essencial saber quando e onde usar os atalhos subterranos que pulam três telas e dão uma agilizada na sua jornada, você tem que ser praticamente impecável para conseguir fazer tudo dentro do tempo. Mas ó, dessa vez é que eu fui super bem, falta só um minuto e só mais um tesouro para pegar. A gente vai ver o final de Pitfall, hein? Se prepara! Pitfall não inventou o gênero de plataforma, né? Um dos maiores sucessos dos arcades da época dele tá aí, não me deixa mentir. Mas ele foi responsável por apresentar para o grande público o conceito da progressão horizontal nesse gênero. Esse conceito de progredir linearmente indo para a direita ou para a esquerda da sua TV, que seria aperfeiçoado dali a alguns anos com o scrolling, a rolagem suave da tela em Super Mario Bros, transformando o gênero num dos mais populares do mundo. Esse é sem dúvida o principal legado e a maior contribuição que Pitfall deixa para a história dos jogos. Mas um aspecto igualmente fascinante do seu desenvolvimento, que raramente é lembrado, é o mundo que ele cria e, mais importante, como esse mundo é criado. Basta uma olhada para o jogo para ver o quão diferente ele é dos seus contemporâneos. O cenário detalhado e com perspectiva tridimensional, animações de múltiplos frames, o sprite multicolorido do protagonista, que se forçava muito para deixar de representar o ícone de uma pessoa, como era muito comum nesses jogos, e representar uma figura humana mesmo, por mais rudimentar que fosse. Para se sentir nessa liberdade, começar a se expressar artisticamente, era muito claro que o pessoal da Activision já estava muito confortável com as barreiras técnicas, e o David Crane estava praticamente se tornando um com a máquina ali. E eu acabei de ler para ela, de minha memória, o programa para fazer aquele som, e quando eu estava acabando de falar e ela estava acabando de typing, ela acima de GO, e ele foi... E... 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 E olha, ele não fez isso para se mostrar nem nada. Estava bem pouco. Esse era o tipo de conhecimento que você precisava ter para desenvolver no VCRS. Afinal não existia uma linguagem de programação de alto nível, um editor gráfico, uma engine, era tudo no assembly, era tenso. Você tinha que primeiro ser 100% familiarizado com todas as possibilidades daquele hardware, para então conseguir sair da caixa e começar a distorcer e tirar proveito delas. Bem, de novo, a Atari 2600 só tem dois jogadores de 8-bit, e tem três jogadores de 1-bit. Os dois deles eram chamados missiles, e um deles era chamado ball. E eles eram apenas 1 pixel. Mas, como aprendemos antes, nós poderíamos usá-los múltiplas vezes, em uma tela, verticalmente. Então, por exemplo, no topo da tela, nós poderíamos usar ambos os objetos de 8-bit para mostrar um score. E então, retasque-los, um pouco mais abaixo, para ser os jogadores do jogo. Então, mesmo que apenas dois objetos de 1 vez que aconteceram, eles poderiam ser usados multiple vezes, na tela, em verticalas. Então, se você olhar para a Atari 2600 game, tenta identificar as verticalas. Se você olhar para Pitfall, você vai ver que há um score no topo. Então, há árvores, low-resolution, green folia. Aí, há vários árvores para as árvores. Aí, há um swinging vine. O swinging vine usa um dos 1-bit objetos e muda-se o seu posto, verticalmente, para que se veja um diagonal, e muda quanta por que se muda de um diagonal. Aí, há um player, em pitfall Harry. E o outro player é usado para a Fireplace, ou para os Lugos, ou o que acontece com o de escra. Aí, há um cutaway. E óbvio, esses truques não foram inventados aqui. A impressão é que cada novo jogo do Atari 2600 existia pra testar e demonstrar um novo truque desses, que era assimilado pela comunidade de desenvolvedores e passava a fazer parte do dicionário do que era possível fazer naquele hardware. O que nos leva a 255 telas, que inclusive eram dispostas num círculo imaginário, ou seja, se você andar pra direita ou pra esquerda, 255 telas, você vai se encontrar onde você começou. Pitfall era num ROM que tinha 4,096 bytes, isso não é 4,000 megabytes, isso é 4,096 bytes. Eu tive que colocar todos os gráficos, todos os programas e todo o mundo em 4,096 bytes. Agora, se você levaria 20 ou 30 bytes para gerar um escritório, que seria muito bom, você vai sair do ROM muito rápido. 10 escritóis, 20 escritóis e agora não há espaço para programar. Então, eu decidi criar o mundo de Pitfall matemáticamente. Eu criou uma sequência pseudo-random número sequência. Complicado term, o que significa é que é um câncer que não está em conta direita. Não está em conta 1, 2, 3, 4, 5. É em conta 1, 27, 54, 93, 12. Isso parece randos, mas é o mesmo jeito cada vez mais. Então, eu escrevi um algoritmo de computador para fazer o mesmo. Em vez de ir de 12 a 45, eu poderia ir de 45 a 12. Então, imagine Pitfall Harry que ele vai ao escritório de esquerda e ele está no escritório 12. E ele vai ao escritório de esquerda e ele vai ao escritório 45. Se ele vai ao escritório 45 e ele vai ao escritório 45, ele vai ao escritório 12. Agora, eu coloco esse número, que é um 8-bit número, de 0 a 255, e uso bits de bits para decidir o que o escritório vai ser. Então, eu tenho quatro diferentes padrões de padrões. Então, dois dos padrões são usados para decidir o que é o padrões de padrões de padrões. Eu tenho diferentes tipos de obstáculos no centro, seja aquele quixão, quando é água, ou quando é água com aligas, uma espátula que nasce e feita, esses padrões usam sete este número também. Então, o que as caixas aconteceram que fossem o lugar em que tal, tudo está aí também. Então, aliás, você para acrócione de uma tela para o lado direito, primeiro, ele gera um número novo que vai ao 12 a 45, aí o 35 olha-o e diz que é este padrões, este padrões, este padrões para isso, que são essas aberturas no caminho e então eu poderia definir 250 escritos ou menos e o todo foi feito com um algoritmo matemático que provavelmente tomou cerca de 30 bytes do ROM deixa eu ver se eu entendi então o Warren Robinette usou 900 bytes para criar 30 salas o David Crane usou 30 bytes para criar 255 é, não faz nenhum sentido David Crane hoje com 64 anos é um dos últimos game designers da geração Atari que continua trabalhando com jogos embora já há alguns anos ele tenha abandonado o desenvolvimento em si para se focar em prestar consultoria legal para empresas depois de Pitfall ele foi responsável por jogos como o famoso Ghostbusters de Commodore 64 o carismático e inventivo Aboy and His Blob de Nintendinho e trabalhou naqueles terríveis jogos do Bart contra os Mutantes do Espaço aquelas porra e por algum motivo também em Night Trap as contribuições dele foram se tornando cada vez mais diluídas e difíceis de identificar mas sempre estiveram lá em 2012 no auge do Kickstarter ele lançou o seu para um jogo chamado Jungle Adventure obviamente um sucessor espiritual de Pitfall que por conta de uma campanha mal elaborada não chegou nem perto da meta enquanto a gente se despedia da incrivelmente generosa visita que ele nos prestou aqui do tempo que ele nos concedeu a gente conversava sobre a BGS e ele falou uma coisa que ficou muito comigo eu espero que alguém lá se lembre daqueles joguinhos antigos que eu fiz o que por um lado é bobo porque Pitfall, cara todo mundo sempre vai lembrar de Pitfall um dos jogos mais importantes de todos os tempos mas por outro meio que partiu meu coração um pouquinho porque talvez as pessoas estejam cada vez menos se lembrando do porquê elas devem se lembrar e o meu maior objetivo com esse vídeo é que ele tenha contribuído nem que seja um pouquinho para ajudar nisso fica aqui nosso agradecimento eterno a David Crane não só obviamente por ter aceitado nosso convite para participar aqui mas pela sua carreira por suas contribuições incalculáveis para essa mídia e muito obrigado também a todos esses nomes que estão passando aqui essas pessoas tornaram esse vídeo realidade o próximo vídeo vai encerrar essa trilogia da Atari chutem aí nos comentários sobre o que vocês acham que vai ser e até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto